Música Quero nesse momento dedicar o meu voto ao ex-presidente Lula que está com mais de 100 dias preso ele é um preso político não tem nenhuma prova contra o presidente Lula dizer que o STF é uma ditadura do PSF o STF não tem o STF não tem a legitimidade é só o direito Lula é o presidente que o povo quer Lula presidente ele é a ditadura do PSF ele é a ditadura do PSF ele é a ditadura do PSF Lula presidente Liberdade para a lua!